Olá, amães de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a franquia Pânico, já que o quinto filme da franquia chegou no último dia 13 de janeiro nos cinemas. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Também acesse as redes sociais e os sites que estão linkados na descrição pra saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. A franquia Pânico, ou Scream, em inglês, começou em 1996 com o lançamento do primeiro filme. Ela foi escrita por Kevin Williamson e dirigida pelo Wes Craven e conta a história, praticamente, conta a história, praticamente, da Sidney Prescott, que é, no começo, uma adolescente, que mora na cidade de Woodsboro e é perseguida constantemente por um assassino, pra uma dupla de assassinos, que a gente descobre ao longo dos filmes, que sempre é uma dupla, que usam o disfarce de Ghostface, uma fantasia comum de Halloween, e que realmente persegue suas vítimas antes de matá-las. A Sidney é a heroína, não somente ela, mas também uma jornalista e também um policial, que são interpretados, nesse caso, o trio, é interpretado pela Neve Kimple, pela Courtney Cox e também pelo David Arquette. Os três aparecem em todos os filmes da franquia até o momento. O segundo filme foi lançado em 1997, menos de um ano após o lançamento do primeiro filme. O terceiro veio no ano 2000. Depois teve um hiato de 11 anos, em que teve o quarto filme, que foi lançado em 2011. Além da Campbell, da Cox e do Arquette, a franquia também foi protagonizada pelo Skit Uric, que muita gente agora conhece por interpretar o pai do Jughead, em Riverdale, pelo Liv Schreiber, pela Willie Fitzgerald, a Emma Roberts, a Hayley Pattenier e a Brittany Robertson, também participaram dos filmes. E mais recentemente, tem a Jane Ortega, a Melissa Barreira, o Jack Quaid, menino de 13 Reasons Why, que eu esqueci o nome dele agora, que participam desse último filme. Em 2014, durante esse período de hiato que teve entre o quarto filme e o quinto filme, a MTV americana e a VH1, posteriormente, idealizaram uma série antológica de Pânico, que teve três temporadas, a primeira sendo exibida em 2014, a segunda, se não me engano, foi em 2016, e a terceira, se eu não me engano, foi exibida em 2019. Teve três temporadas, a última temporada foi exibida, teve seis episódios, foi exibida praticamente em três noites. A primeira temporada teve um sucesso mais ou menos, a segunda decaiu, a terceira quase caiu no limpo do esquecimento. Mas, diferentemente dos filmes, eles não foram colocados em Whitsboro, praticamente, eles foram outras cidades, foram outras histórias, e os protagonistas, o trio principal, não esteve presente nessa produção. O Kevin Williamson, o Wes Craven, aliás, ele participou, foi produtor de um das temporadas, só que com o falecimento dele, em 2015, ele foi mais uma homenagem póstuma. Aliás, o Wes Craven, ele dirigiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto filme da franquia, só realmente esse último, ele não dirigiu. O Kevin Williamson, ele escreveu boa parte dos roteiros, esse, nesse último, ele é apenas produtor executivo. Eu assisti o último filme da franquia, eu não tinha assistido, eu tinha uma leve memória sobre os outros filmes, eu não sou muito adepta a assistir filmes de terror, eu assisto mais quando eu realmente preciso. Eu gostei bastante, eu acho que é um filme... bem bom, na verdade. Eu gosto das viradas que teve, eu gostei bastante como a história foi desenvolvida, eu gosto bastante como eles meio que encerram realmente a história da Sidney, do Dewey e da Gale. Principalmente porque eu acho que eles dão uma passagem de tocha praticamente para uma nova equipe. É necessário talvez um filme seis? Não sei, mas a Paramount, ela tem um projeto de seis, mais um filme. Quando foi chamado em... Quando estavam desenvolvendo o quinto filme, o quarto filme, na verdade, e o quinto, foram confirmados que eles também estariam desenvolvendo um sexto filme. Então, teoricamente, tem esse sexto filme a ser planejado, se vai acontecer já outra história. Mas, eu acredito, eu gostei bastante desse filme exatamente por ser bem gore, né, tem cenas bem gráficas, mexer com a atenção do espectador, ter essa previsibilidade, ao mesmo tempo que não tem essa previsibilidade, é interessante. Mas, enfim, o elenco é diferente, eu acho que do quarto, que, pelo que eu li bastante, os personagens não foram tão carismáticos assim, esse, dessa forma, é um pouco mais carismático. E outros personagens também aparecem ao longo da... que passaram pela franquia também aparecem. Então, a gente fica um pouco mais familiarizado e a gente percebe que tem essa questão de realmente selar toda essa história. Pra mais detalhes, se você quiser conferir a crítica completa, você pode ir no site que tá linkado na descrição. Curta e compartilhe também, e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Também, acesse as redes sociais que estão linkadas também na descrição pra saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. E até a próxima!